Antes de continuar esse vídeo aqui, já separei chave reserva manual e o documento Porque foi dada a largada da ação da Tiger 800 ou 40 mil reais no Pix na sua conta O melhor de tudo rapaziada, tá na promoção, link na descrição do vídeo, apenas 95 centavos Você vai tá concorrendo essa Tiger 800 aqui ou 40 mil reais no Pix Clica no link da descrição, corre e aproveita que essa daqui vai acabar muito rápido Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um vídeozão aqui pra vocês Mano, eu tava meio sumido, porque tava muito correria por aqui, certo? Mas tamo de volta, vou trazer vários vídeozão, tem muita novidade pra mostrar aqui pra vocês, beleza? Inclusive, vocês viram aí no começo do vídeo, falei da Tiger, porque tem uma novidade que eu vou postar aqui pra vocês Já vai sair no próximo vídeo, beleza? Quem me acompanha no Instagram já sabe que é arroba Tavares 160 Se você quiser ver antes de todo mundo, corre lá no meu Instagram e segue lá Me dá uma olhada na novidade, arroba Tavares 160, beleza? Vocês estavam pedindo bastante, né mano? Traz os vídeos aí com a 2023, com a Titan 2023 Então tá aí, família, ó, vocês podem ver, ela tá parada, ó, cheia de pó Meu, se liga Tá cheia de pó Por quê? Ela tava parada, eu não tô tendo tempo Não tava tendo tempo pra andar nela e pra fazer os vídeos com ela Tava na correria aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, certo? Mas, graças a Deus deu tudo certo E agora eu vou trazer também várias novidades aí pra vocês E vai sair vários vídeozão com a Titan e com outras motos aí também, beleza? Ó, sem placa, já fizemos aquele bigodinho aqui nela, ó Já tava treinando, a motoca tá zera Já começamos aí com as alterações saindo da concessionária, né? Que a gente tirou o escapamento original, colocou o Dory Colocamos um pedalzinho aqui do grau, kit grau, né? Igual o Piripaque fala Piripaque Motos fala Kit grau E sacamos aí, colocamos um retrovisor de BM também fixo, beleza? Eu vou colocar o rebaixado, mas é o seguinte Na minha loja eu tô sem o rebaixado, mano Só tô com esse daqui Porque o rebaixado saiu muito e tá em falta agora Mas eu vou colocar o rebaixado Mas hoje a gente vai fazer outras alterações na 2023 Acompanha, ó Já comprei logo outro kitzinho de chave desse aqui Que salva demais, mano Eu sou viciado em ferramentas, não sei vocês Mas esse kitzinho aqui, top Dá pra você mexer na moto inteira, mano E eu tinha um já desse, só que eu perdi muitas peças Então comprei outro, é baratinho Paguei R$60,00 lá no Mercado Livre Quem quiser mandar uma pesquisa lá Kit chave no Mercado Livre Não vou deixar o link aqui Porque também não tem link, beleza? Mas é o seguinte O link disso aqui eu tenho, ó Tá na descrição do vídeo, certo? Lá na minha loja Tavares160.com.br Hoje ainda Hoje a gente vai estar fazendo as alterações na Titan E com os produtos da loja, beleza? Ó Vamos colocar aí que vocês estavam pedindo Seta sequencial da nova CB Twister Naquele padrãozinho original Não vamos perder a garantia Na verdade a gente já perdeu Porque colocamos o escapamento dólar E cortamos de giro até umas horas lá na frente da Honda Mas Não vou cortar fios dela E se você não quer perder a garantia da sua moto Tem também o cabinho Pra você colocar as setas E você não precisa cortar o fio da seta original, beleza? Kitzinho com os quatro lá no meu site Vou usar eles, beleza? Chegou a novidade também Que é a lampadazinha de LED Ó Que top Chegou de quilo, ó o tanto Vou colocar também nela A lâmpada de LED E agora Uma coisa que eu vou colocar nela Que é a chave, rapaziada, ó Chave virgem aí Pra fazer a chave da moto Só que eu tô na dúvida Vermelha Azul Ou a preta, mano Deixa nos comentários No próximo vídeo eu vou trazer a chave que vocês escolheram Da cor que vocês escolheram Pra tá colocando ali na moto Porque, mano Ó, eu vou pegar uma aqui Só a vermelha Só pra vocês verem Combina bastante vermelho, né? Só pra dar um charmezinho, ó Se manda fazer E aí fica top Mais legal que é essa daqui, ó Porque essa daqui é bem simples Então vou mandar logo Fazer uma chave Pra titã aí De acordo com a cor que vocês Quiserem, certo? Hoje vamos instalar esse Kitzinho aqui nela Será que vai ficar top, minha família? Já deixa aqui nos comentários Vocês vão ver que já vai dar Outra carinha na moto, mano Só trocando as setas E o farol Porque esse farol aqui, ó Vou ligar as setas aqui Pra vocês verem Não é feia, tá? Eu não acho feia Mas, mano Muito orelhuda Com essas setas aqui Vocês vão ver a diferença Que vai dar Quando eu colocar outra E esse farol aqui Vou falar pra vocês É feio Essa lâmpada aqui Amarela Deixa a moto feia Então é o seguinte Vou tirar ela também Então já deixa aquele Likezão aí no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E vamos meter marcha Vamos já fazer as alterações Aí na Titan 2023 E vamos ver Como que ela vai ficar Com a setinha sequencial E com a lâmpada de LED E, mano Eu tava esquecendo Mas é o seguinte Eu vou também colocar o relê Vou mostrar aqui pra vocês Que ajusta o pisca de LED Certo? Pra piscar devagar Ou piscar mais rápido Se liga Ó, vou tá colocando Isso aqui, rapaziada Que é um relê de pisca Só que ele é ajustável Pode ver que tem uma chavinha Mano É top também Tem lá na loja Mas Poucas unidades Beleza? Vamos fazer a instalação Agora na 23 Vou tirar o lateral aqui, ó Vou ter que tirar o banco Porque não tem jeito Pra ter acesso aqui A parte da seta traseira Vai ter que tirar o banco E já aproveitar também Pra tirar o relê E colocar aquele que é ajustável Aqui por trás já tem um acesso A seta Tira as travinhas Tira as setas E coloca a nova da CB Twist Eu peguei a seta aqui Da CB Twister Modelinho sequencial Na caixinha já vem duas, ó Só que ela vem com essa ponta aqui Isso aqui é normal Porque é igual da CB Twist E aí que tá o segredo A gente usa esse cabinho aqui Pra não cortar O fio da seta original Que é esse aqui, ó Antigamente a gente cortava Agora a gente usa Esse cabinho aqui Pra não precisar cortar Olha como assim O encaixe é perfeito, ó O preto é negativo da seta Do cabinho O negativo é o verde E o laranja é o positivo Do cabinho O vermelho é o positivo Da seta, beleza? Todos tem a cor laranja Mas isso não muda nada É só a cor mesmo do plug Todos vem laranja, tá bom? Rápido e fácil, rapaziada Já instalei as traseiras, certo? Tá vendo? Tá piscando rápido Eu não acho zoado, entendeu? Quando trocar as quatro mesmo Aí vai ficar num padrão certinho Mas se você quiser Que ela pisque mais devagarzinho É só trocar o veículo Just build an obsession All in this possession You got the retention I'll leave an impression Antigua redemption Just kill no discretion Your mind is a weapon Eleven, eleven It's time for progression I could try to play But you're never gonna beat me But the other way What I'm doing ain't easy Bloody hands stained From the people who deceive me Bloody hands break through The chains go free me People like sheep Move feet Hurt it easy You don't wanna be fast asleep When they're scheming Better stand up Ready for a flight Believe me When they drive the chains You can say no Free me So he's been looking for somebody Já coloquei as LED Também aqui Desse lado Já aproveitei Já coloquei a lâmpada de LED também Beleza? Antes de fechar é claro Vamos testar, né? Ó Piscando do lado certo Beleza? Lá também tá piscando do lado certo Ó Coloquei as quatro Já mudou o brilho Ó Da hora, né, mano? Mas eu ainda não coloquei o relê Vou colocar o relê Ainda tá com o banco Mas tá sem o relê Ó, o relê tá aqui Vamos tá colocando E agora vamos ligar a moto Pra ver se vai funcionar o farol Funcionou o farol Alto Baixo Alto, baixo Beleza Agora vamos fechar a frente da moto E só trocar o relê Por último aí, minha família Ó Já coloquei a frente da moto Ficou perfeita Beleza? O encaixezinho Agora vamos só trocar o relê, ó Seguinte Vem aqui, ó Tira esse, ó Pronto Encaixado Tudo bonitinho Ó Beleza? Aí agora eu vou ligar a moto E vou ajustar O brilho do pisca Instalei Já ajustei Deixei nessa velocidade aqui Que eu achei legal É um pouco rápido E ao mesmo tempo não é Agora eu vou montar a moto inteira aqui E vou mostrar o resultado final pra vocês Beleza? Até tá escuro, beleza? Mas aí terminamos E olha aí como que ficou A Titan 23 Com as setas de LED Da nova Twister Modelo sequencial, beleza? Com o relê aí ajustável Que ajusta A velocidade que pisca O LED Ó Agora na traseira Pra vocês verem Se liga Isso que tá apagada, tá? Ficou top Como eu falei pra vocês Saiu aquela orelhona De Shrek E agora ficou As pequenininhas Que é as de LED Que deixa outra cara E colocamos aí O farolzinho de LED Tem outras coisas Que eu quero alterar nela É... De peças que tem na loja Que a gente vai alterar Beleza? Mas eu também quero saber A opinião de vocês O que que eu devo fazer Não adianta, rapaziada Pedir pra pintar As rodas de preto Porque na moral A moto tem o charme Das rodas vermelhas Se eu pintar de preto Vai morrer Já não vai ser Uma Titan 23 Entendeu? Então isso aí Eu não vou fazer Nem adianta pedir Beleza? Mas se vocês quiserem Que eu coloque Alguma peça aí Diferente Comenta aqui Que eu vou querer Saber a opinião de vocês E eu vou ler os comentários Beleza? Vou ligar aqui Ela não tem pisca alerta ainda Tá? Então vai ficar Com a seta jogada Só pra um lado E o farolzão ligado Bateu, pegou Mano, olha como a moto Fica top Parece que tá piscando normal Mas não Tá arrastando Ó Ajustei Olha como que ficou top Farolzinho Top Farolzão alto Será que ilumina Rapaziada? Será? Olha a traseira Como fica top Você tá maluco, mano Gostei demais Deixa nos comentários aí A opinião de vocês O que vocês acharam? Eu gostei Beleza? No próximo vídeo aí Trago mais alterações Na Titan 23 E também vou trazer Uns motovlogs Pra vocês Beleza? Rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já deixa aquele likezão Se inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Mano Lá tem todas as novidades Primeiro no Instagram Certo? Arroba Tavares 160 E link da loja Na descrição do vídeo Tamo junto Vrau Fui